E olha só, eu quero dar agora alguns retornos de reclamações feitas aqui no programa, bem antes de eu tirar uma semana de férias, mas que chegaram ao meu e-mail enquanto eu estava de folga. Presta atenção. Só pra começar aqui, eu quero falar de agora a Clarice Ortiz, que pelo que eu vi no perfil dela no Facebook, é da área de saúde, disse que não, disse que o pessoal lá do PAN está de parabéns porque atende muito bem. Aí, Clarice está dado o seu recado. Não tem no que ela trabalha, mas os relacionamentos dela são todos com o pessoal de saúde. Enfim, ela está dando a opinião dela, eu estou repassando aqui. O Luiz César, porque eu falei aqui daquela mensagem que diz que tem médico lá, que fica na rede social ao mesmo tempo que está atendendo os pacientes. Se você conhece algum caso assim, se você já passou por isso, mande mensagem aqui. Léo José TV, pode mandar mensagem no meu Face. Olha só, vamos lá para os retornos então. O Luiz César da Silva reclamou no dia 6 de fevereiro da árvore caída na calçada da rua Anatólio Michailovski, no Jardim Tóquio, que esperava mais de uma semana para ser retirada. Pois bem, 12 dias depois que foi encaminhada a reclamação, a SEMA respondeu que estava encaminhando para a diretoria responsável para encaminhamentos. Ou seja, quando eu encaminhei para a SEMA, fazia mais de uma semana que estava caída lá a árvore. Com mais 12 dias para nos responder, já foi para 19 dias. E como tudo na administração é demorado, a árvore certamente esperou mais alguns dias pela retirada, a não ser que algum morador tenha feito o serviço. Ô Luiz, manda aí para nós uma mensagem para dizer o que é que aconteceu com a árvore, se foi o pessoal da SEMA que tirou, se foram vocês moradores que tiraram. Porque do espaço que nós mandamos para a SEMA aqui, juntando-se com o tempo que a árvore caiu, está dando 20 dias, 20 dias. E também no dia 6 de fevereiro, nós mostramos a quadra de uma escola que fica na rua Sinod Bignate 123. Isso aí é lá na zona oeste, no extremo oeste de Londrina. Ela estava tomada pelo mato. No dia 17, portanto, 11 dias depois, a SEMA informou que faria limpeza somente do entorno da escola, porque a limpeza do restante do local, como por exemplo a praça, deve ser feita pela CMTU. E realmente o pessoal foi lá, limpou a quadra, porque eu recebi essa informação aí do telespectador. Embora ele não tenha mandado as fotos com a quadra limpa. E essa agora é uma resposta da SEMA sobre um terreno cheio de mato do Centro Comunitário Semiramis, que era da Coab, é o terreno somente. Está aparecendo aí através do portão, olha aí. Isso fica lá na Josefina Colombo, em frente ao 530. Segundo a resposta da Coab, esse terreno foi repassado para o município, e por isso a limpeza estaria a cargo da SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente. A reclamação foi feita pelo Jorge Guilherme no início deste mês, e a resposta veio em meu período de férias. Vamos ver. Apesar, olha só, de a Coab ter dito que o terreno não é dela, que por isso eu deveria encaminhar o problema para a SEMA, o responsável pela Secretaria respondeu que a SEMA só faz a roçagem do mato dos prédios, da saúde, educação e assistência social. Portanto, a vizinhança do antigo Centro Comunitário do Semiramis vai ter que conviver com o mato aí, nessa propriedade do município, a não ser que pague para fazer a limpeza. Agora, eu devolvi o e-mail para a Coab, encaminhei também para a CMTU para ver o que acontece. O que não pode é a administração, seja SEMA, Coab, CMTU, prefeito, qualquer outro comandado, saca-trapo do prefeito, de uma administração que se diz técnica, dar um péssimo exemplo como este. Fio feio não tem pai, né? Então, vamos aguardar aí que venha alguma resposta a respeito disso, ou que pelo menos façam a limpeza.